Oi gente, tudo bem? Meu nome é Márcio, pra você que não me conhece Estou indo em um orquidário que eu tive ano passado E eu quero ir de novo, saber o que tem por lá Vou deixar o vídeo aqui no finalzinho desse vídeo pra você Dar uma olhadinha e comparar o que tem agora com o que vai ter Com o que eu tinha ano passado E eu tô muito animada, gente, já sabe, né? Eu fico perseguindo as orquídeas por aqui e eu quero dividir tudinho com vocês, tá bom? Deixa aquele joinha e se inscreva no canal, no vídeo Gente, então vamos lá, eu quero mostrar pra vocês aqui Lembrando que eu estive aqui ano passado Vou deixar o vídeo no finalzinho aqui pra vocês, tá? Esse orquidário aqui no Havaí, na Big Island do Havaí E vamos lá Olha só Coisa linda Ai gente, sou doido com esse tom de rosa, olha Maravilhoso E aí tá o nome, tá? Olha aqui Coisa mais linda Olha bem pra isso, gente Meu Deus Olha essa princesa também Já começando a abrir essa e tem várias com botões, ó Gente, eu amei a cor dessa aqui, olha Olha isso Que cor linda Essa aqui, esse nome, ó Esse é o nome dela Olha isso, gente, que coisa mais maravilhosa Enlouqueço, gente Enlouqueço, não tem capacidade Olha, essa aqui é branquinha, ó Essa aqui é branquinha, ó Uau Que coisa mais divina Olha isso Gente do céu Uau, 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 uau Olha essa Que preciosa Vamos lá nas promoções Essa é a área da promoção, olha Olha só Olha só Aqui é o nome, ó Aqui é bem bonito, ó Não vou mostrar pra lá Porque já tem no outro vídeo, tá? Vou deixar aqui pra quem quer dar uma olhadinha Ai, gente Não tem capacidade nenhuma Olha isso Todo mundo sabe que eu amo as minis, né? Mas eu amo essas enormes também A diferença é que eu não tenho espaço Eu tenho essa princesa lá em casa Tem ela em vídeos aqui no canal Pra você que tem curiosidade, tá? Olha, olha isso Olha o tamanho Do negócio de Semente, olha Enorme Não, que linda aquela planta ali Olha a variegata Ai, gente Eu fico descontrolada Meu male tem razão Eu preciso de tratamento Mas o meu tratamento é mais orquídeas Eu tô tratando errado esse negócio Mas me faz tão feliz, gente Do céu Vocês tem ideia Nós dirigimos duas Quase duas horas Pra chegar aqui Ai, ai Não aguenta Aqui é só display Não é pra vender essas aqui Lindas, né? Olha isso Adoro essas spiders Chegando nesse pedacinho aqui, ó É lindo esse dendróbio Não sei se já tá no tamanho de florir Gente A ela aqui de novo, ó Princesaça Olha isso aqui Maravilhosa Vamos olhar essas do lado aqui Olha aquelas sarcopses Que é essa, né? Gente Que coisa mais fofa Olha isso Linda, linda Olha isso Tem essas pra vender Olha isso aqui Que coisa mais fofa Olha essa fofura, gente Olha isso aqui Coisa linda Tem essa rosinha também Tem essa fofa também, ó Merece nosso carinho, né? Gente Encontrei aqui Uma coisa que roubou Meu coração Olha isso Olha que lindas Colocaram várias Num pote Meu Deus Olha isso O nome dela é Esse aqui, ó É esse Essa tava separada aqui Vou perguntar se tá vendo Porque tá sem preço Gente Gente Que coisa mais linda, tá? Encantada Encantada Peguei essa, olha Tô na dúvida ainda Se eu levo Se eu levar Eu deixo vocês saberem Eu coloco aqui a fotinha E vou fazer também Um Um vídeo Mostrando as que eu tô levando, né? Gente Eu fico enlouquecida Nesses lugares Meu Deus do céu Tá? Mas no mais Eu vou terminar esse vídeo Por aqui Espero que vocês tenham gostado Vou deixar o outro vídeo Do ano passado Pra vocês Darem uma conferida Também tinha Bastante flores, né? Aqui no final desse vídeo Tá bom? E eu vou pedir aquele joinha Se inscreva no canal E vamos pra próxima Fui! 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 Fui!